Determine a medida do raio M da circunferência de centro O Sabendo que PA é igual a 6 AB é igual a 18 E PC é igual a 4 Então nós vamos marcar aqui PA é igual a 6 AB é 18 PC é igual a 4 E Eu quero determinar a medida do raio Vamos prolongar Essa medida OC é o raio Tudo bem? Mas eu poderia Prolongar Até Encontrar a circunferência Dá minha borracha Um pouco do seu celular Não fica Basta Quanto mede O segmento adentro? É Então eu vou aplicar A propriedade Que eu lembro das portas PA BB É igual PC Vezes PD PA Quanto mede? 6 6 Vezes PV Vamos lá gente Ó PV 24 6 mais 18 Tudo bem? Ó Aqui ó Posso fazer lá Vou usar aqui ó PD Igual a 6 Mais 18 24 É igual PC é 4 E multiplica E o PD? 4 mais 2R 4 mais 2R Ó R mais R Mais 4 Muito bem O PD Igual a R Mais R Mais 4 Ou 2R Mais 4 Ou 4 mais 2R Aí a ordem As parceiras Não alterações Então E aí é só fazer A multiplicação 6 vezes 4 Tá? 6 vezes 24 6 vezes 4 Ó 6 vezes 4 24 Então 2 6 vezes 2 12 12 14 144 Né? 4 vezes 2 8R E 4 vezes 4 Mais 16 Eu posso Escrever 144 Menos 16 Igual a 8R 144 Menos 16 144 Tira 10 E 134 Tira 6 128 É igual a 8R Como eu quero O valor de R 8 Dividido 128 Então R igual 128 Dividido por 8 Logo R igual 16 Muito bem Tudo bem aqui gente? Tranquilo? Vamos já Resolver o 7 O 7 Está dizendo o seguinte Na figura seguida Termina a medida do raio L Da circunferência de 101 E foram dadas algumas medidas Esse segmento vale 2 Esse segmento 12 Aqui faltou a medida 4 5 11 Fica mais fácil Vamos colocar algumas Referenciais Vou chamar aqui por exemplo Ponto A Ó Ponto B Aqui ó Ponto C E Ponto D Eu posso encontrar Esse segmento Eu poderia chamar Esse ponto aqui Ó Chamar de Q Né? Esse Q QA Nós podemos chamar de X Então aí eu posso Clicar Pelo ponto B Ó P A B B B É igual a P C Vezes P D Então P A Vezes P D É igual P C Vezes P D E com isso Encontrar o valor de X Ou desse segmento P A Qual é o P A? 4 O P B 4 mais X Mais 12 4 mais X Mais 12 4 mais X Mais 12 Ou seja X Mais 16 4 Multiplica X Mais 16 É igual 5 5 Mais 16 Mais 16 Vezes o P D Dá 16 Ó E aí Eu vou aplicar distributivo Ó 4X Mais 4 vezes 16 64 É igual 5 vezes 16 80 4X É igual 80 Menos 64 4X Igual a 16 Logo X Igual 16 Sobre 4 X Igual a 4 Bom O que que eu posso fazer aí Vou chamar esse ponto aqui Ó De ponto E E vou até Colorir aqui Ó Segmento Por exemplo D E AB Né Se cruzam em que Então eu tenho É Só que Estou querendo achar a medida do Raio Né Então Isso aqui É raio Né Outro De O A E também é raio Tudo bem Ó Do O até o E É raio Quanto vai esse pedacinho de O aqui É R Vou colocar esse O aqui Pra cima Vale Q Esse pedaço de O Até Q Q R menos 2 R menos 2 Ó Tudo isso é R E esse pedaço é 2 Esse pedacinho aqui ó Ou seja O O aqui é R Menos 2 Tudo bem? Agora nós podemos fazer o que? Aplicar A mesma regra No ponto Q Então eu teria aqui QA vezes QB Ó É igual QB Ou QI vezes QB Tudo bem? Agora Antes disso Vamos encontrar Quanto vale Esse tem 12 O X 4 O QE E Quanto vale o QB É só somar É só somar Tem o R E R E R Menos 2 Depois já R mais R Menos 2 Eu tenho 2R Menos 2 Tudo bem? A gente pode Deixar a linha 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 Pode? Não teria problema Nenhum Deixar em evidência Então Talvez chegue Até mais rápido Na solução Então 4 vezes 12 48 É igual Ó 4R Menos 4 6 48 Mais 4 Igual a 4R 48 Mais 4 52 Igual a 4R Logo R igual R igual a 52 Dividido por 4 13 Isso O raio é 13 Fechou Tá certo? Muito bem